Eu sigo na fé Mantendo minha essência, levando minha rima como turbulência Poeta de luso e na madrugada Onde minha mente sofre desavenças Me mantenho longe dessa falsa crença De que só existe uma salvação Na terra guardando um pedaço do céu E comprando no inferno ao seu vale perdão Cinco da manhã e meu olho pregado Na mente meus sonhos de ter um futuro Levando meu som com a família do lado Contando os tropeços como aprendizado Com a dúvida do que vai ser o amanhã Respiro mais aliviado em saber que o que torna nós um convivão E saber que o que espera já tá planejado Assim como os versos vazios morrem de anorequicia Meu coração aperta ao ver os implantes Tristos, o tio na sua loja vazia Com desperdício rimas dando norte aos mentes fracas Não tenho nada novo com certo Capta aquilo que vocês não usam Minha última blusa que eu comprei foi três anos atrás E ela nem me serve mais Saca? Você fez a sua cama agora do Manela Meus versos são tradicionais como a Mota Bela Calma que só o beat sem esperança de um futuro melhor Vim de tão fundo onde nem as raízes chegam Encontrei meus sonhos presos no outdoor Fecho meus olhos para que não me vejam Contas que não param de chegar Quanto será que poderia ajudar? Tá foda Sem tempo até pra dormir Vivendo sempre alerta Desculpa mãe, mas só volto pra casa Com uma casa nova pra você Enquanto isso a saudade aperta Te amo Exclamação MDB Não corre pra calma Minha mente, minha alma Minha vida, sua vida Não pode ter preço Que quebrem os rótulos Junto com seus cálculos Sigo forte como nunca com a minha fé Nessa vida de teatro Sem luz e palco Falsidades são máscaras Eu grito alto, mas ninguém me ouve Liberdade de sentimento No dinheiro, mas dinheiro é um sentimento É foda, logo é necessário Quem não corre pelo seu vai ficar parado Quem não morre pra viver hoje em dia Pra poder ter a família no resto da noite Mano, o rap pra mim é terapia E me falaram que eu preciso de um psiquiatra É assim que eu me vejo, é assim que eu me via Até o fim eu vou morrer junto com as palavras Ai que o tempo não perdoa, mano, leva tudo Mas o que tá guardado em mim nem cirurgia Eles pagam caro pra querer me ver no mundo Mas eles sabem que eu não mudo nem pela franquia Francamente, eles não sabem o que é sabedoria Formação, seu diploma, mano, eu tô cagando Ninguém é mais que ninguém, já meu pai dizia Não importa o que você seja, mas seja o melhor